Olha o que eu recebi. Hã? Esse é o bolo dele? Mas não disseram pra gente que era pra ser um bolo incrível? É. Você quer ver o bolo do Bud? Tem foto aí? Gente, isso aqui... Na boa. Olha isso. Dá pra ser mais brega que isso. A borda disso foi feita num molde. É só por o fundando o molde, tirar e colocar no bolo. Isso não mostra habilidade de ninguém. Parece que saiu de um filme de terror. Mais uma vitória pra gente.